Música Olá, sejam muito bem-vindos. Está começando o DC Notícias Web nesta terça-feira e você pode acompanhar pelo YouTube através do QR Code que está aí na tela. Veja os destaques desta edição. Diretor-Geral da Itaipu Binacional, Anatalício Risden, toma posse em Brasília. Contratação emergencial para o transporte público. Câmara de Foz deve votar remanejamento no valor de 6 milhões para a contratação de empresa. Primeira noite brasileira de gastronomia e moda. 22 de fevereiro de 2022, terça-feira, o DC Notícias Web já está no ar. Música Olá, o DC Notícias Web abre essa edição falando da posse em Brasília do novo Diretor-Geral da Itaipu Binacional do lado brasileiro, Anatalício Risden. Hoje foi empoçado o novo Diretor-Geral da Itaipu, o Almirante Anatalício Risden Jr. Anteriormente diretor financeiro, militar da reserva, bacharel em ciências navais, mestre e doutor em altos estudos de política e estratégia. Numa cerimônia realizada no Palácio do Itamaraty. Evento que reuniu dezenas de autoridades, entre elas o Ministro de Relações Exteriores, Carlos França. Como eu já tive a oportunidade de ressaltar em outras ocasiões, o Almirante Risden une uma visão moderna de administração à forte vocação para o diálogo. Eu penso, presidente, que são atributos essenciais para administrar, em conjunto com nossos parceiros paraguaios, uma das maiores hidroelétricas do mundo. O ministro de Minas e Energias, Almirante Bento Albuquerque. Temos contado com o conhecimento do corpo técnico da Itaipu, sempre disponível e disposto a contribuir para o alcance de uma solução, mutuamente favorável aos dois países. E também o presidente da República, Jair Messias Bolsonaro. Por ver, a gente fica pensando, o que seria do Brasil ser as obras dos anos 70? Aqui, Itaipu Binacional. Porque Itaipu atende, na ordem de 40 municípios do norte do estado do Paraná. Também outras coisas, como até há pouco tempo, os pousos internacionais e um para outro país vizinho, Argentina. Com a extensão da pista patrocinada pela Itaipu Binacional, Foz do Iguaçu pode agora também receber voos internacionais. Então, respeitosamente, prezado governador em exercício, está em nossas mãos, em boas mãos, a melhor secretaria do estado do Paraná. O novo diretor-geral comenta sobre a sua história particular com a Itaipu Binacional. Presidente, eu queria, como comentei com o senhor, mencionar uma particularidade familiar. Minha relação com Itaipu Binacional tem um significado especial. Meu avô foi um dos pioneiros em Foz do Iguaçu a trazer energia elétrica à Foz do Iguaçu, por meio de um gerador. De modo que assistiu o crescimento da cidade de Foz do Iguaçu e também da hidrelétrica. E toda uma história familiar que me une, não só a Foz do Iguaçu, como a própria Itaipu Binacional. Chegada da minha família em Foz do Iguaçu data do final do século XIX, quando aquela cidade era uma pequena vila na qual meus avós ficaram, fincaram as suas raízes e o seu coração. Assim, tenho lembranças preciosas dos momentos em que ia visitar a cidade e segui observando o seu desenvolvimento. Vi a fundação da Itaipu Binacional e pude acompanhar o sonho tornar-se realidade. Fazer parte da história de tão grande entidade é um privilégio imensurável. Uma das condecorações do diretor é a Ordem Rio Branco, concedida a indivíduos que realizam atos exemplares. Recebida no ano passado também no Palácio do Itamanatí. Veja no próximo bloco. A Câmara deve votar nesta quarta-feira remanejamento para o transporte para a contratação de uma nova empresa. A Câmara de Foz do Iguaçu realizou uma sessão extraordinária nesta terça-feira. Tramita na casa um remanejamento no valor de R$ 6 milhões para a contratação emergencial de empresa para operar o sistema de transporte coletivo urbano. A forma de remuneração será alterada para quilômetro rodado. Na justificativa do projeto, a Prefeitura explica que nessa dotação será empenhada a totalidade das despesas com a operação emergencial do transporte coletivo urbano de passageiros. Segundo a proposta, na prática, a tarifa do usuário será arrecadada pela empresa mediante acompanhamento por sistema eletrônico do Postgres. A presidente da Comissão do Transporte, Anice Gazaui, falou sobre essa situação envolvendo o transporte. Nós apresentamos um requerimento para debatermos através de uma audiência pública o transporte público do município, o novo modelo do transporte público do município de Foz do Iguaçu. Desse formato inovador que será feito nas cinco regiões do município. Nós queremos ir até a população. Nós não queremos que a população se sinta prejudicada no debate. Então nós vamos trazer aqui um calendário com cinco audiências das cinco regiões para que a população possa ser ouvida, para que a população possa contribuir e para que a gente, através desses anseios da população, possamos estar aí também dando continuidade e vendo o que estará dando certo, o que não vai dar certo nesse novo modelo para que a gente possa estar ajustando. É essencial a participação da população nesse novo debate, nesse novo modelo para que a população seja, sim, partícipe. Até porque é a população que depende mais desse transporte público e é para eles que nós estamos aqui fazendo todo esse trabalho. Vereadora, em relação a esse remanejamento de valores para o transporte coletivo aqui em Foz do Iguaçu para a contratação de uma nova empresa. Explica um pouco para a gente sobre essa situação também. Está tramitando agora aqui nessa Casa de Leis um projeto de um crédito adicional para que haja a contratação de um contrato emergencial para que a gente possa estar atendendo a população. Houve a caducidade do contrato. Todos sabem que o prefeito já apresentou através de um decreto. Teve-se uma discussão judicial onde teve uma determinação local e depois teve uma outra determinação estadual onde ficou definido, por enquanto, judicialmente, que a caducidade do projeto, do contrato, está valendo. O projeto volta para a votação em sessão extraordinária nessa quarta-feira. O parecer das comissões reunidas do Legislativo foi favorável ao projeto, destacando que o relatório de estimativa do impacto orçamentário financeiro possui adequação com a Lei Orçamentária Anual de 2022 e que não serão afetadas as metas de resultados fiscais. E na Câmara Municipal também, nessa terça-feira, foi realizada pela Secretaria Municipal da Saúde uma audiência pública para a prestação de contas referente ao terceiro quadrimestre de 2021. A Secretaria Municipal da Saúde falou sobre o assunto. A audiência pública é para que a gente apresente um relatório de gestão do último quadrimestre. Isso é previsto em legislação. Então, a cada quatro meses, a Secretaria Municipal de Saúde faz a apresentação aqui na Câmara de Vereadores e no Conselho Municipal de Saúde. O objetivo é apresentar os números, os dados do que nós realizamos no último quadrimestre. Os principais pontos de visitação de Foz do Iguaçu têm horário especial para o feriadão de carnaval. Feriado prolongado chegando e os atrativos de Foz já divulgaram os horários especiais para a visitação. O Marco das Três Fronteiras estará com um horário especial. Dos dias 26 de fevereiro ao dia 1º de março, o atrativo vai funcionar das 14h às 21h. Os ingressos são vendidos pela internet, mas também podem ser adquiridos presencialmente. E moradores de Foz têm entrada gratuita no atrativo. O Parque Nacional vai abrir uma hora mais cedo. Do dia 26 de fevereiro ao dia 1º de março, o parque abre das 8h às 16h. Lembrando que os ingressos são vendidos exclusivamente pelo site e o turista pode escolher o dia e horário que preferir para visitar o atrativo. E veja no próximo bloco. Veja como foi a primeira noite brasileira dos cursos de Gastronomia e Moda da UDC. A primeira noite brasileira de Gastronomia e Moda trouxe conhecimentos, tendências e muitas delícias para os acadêmicos dos dois cursos. Uma noite de sabores e conhecimentos de moda. Acadêmicos dos cursos de Gastronomia e Moda da UDC participaram de uma atividade de uma forma descontraída. Além de estabolharem o cadastro especial de Gastronomia brasileira, onde a comida de boteco foi preparada pelos acadêmicos. É uma experiência muito boa, porque a gente interage com o curso de moda, a gente aprende também aqui no restaurante, então vai agregar muito para a gente no curso. Enquanto saboreavam o cardápio recheado de sabores, desde o caldinho de feijão, bolinho de feijoada e tantas outras delícias, os estudantes tiveram uma experiência enriquecedora com os professores do curso. Então os alunos de Gastronomia estão aprendendo as receitas da cultura brasileira, dessa cozinha boêmia, que é a cozinha de boteco. Além do serviço de cozinha, eles aprendem também o serviço de salão, porque eles que estão servindo. Essa parceria aqui com o restaurante Divino é muito produtiva, ele permitiu que a gente trouxesse os dois cursos, que são essencialmente diferentes no contexto da matriz curricular e das disciplinas, mas que se aproximam muito na prática. Para o empresário e chefe de cozinha, a experiência de trazer os estudantes para o restaurante possibilita uma oportunidade de troca de conhecimentos, um desafio prazeroso de contribuir com o aprendizado desses futuros cozinheiros. Foi um prazer até, eu comentei com o coordenador e com os alunos, que eu nunca vi a minha cozinha no restaurante com tanta gente trabalhando, porque a gente sempre trabalha com um setor mais reduzido, então foi muito interessante ver todos eles trabalhando, a gente separou eles em equipes, cada um fez alguma coisa, e foi nota 10 deles. Por eles estarem iniciando o curso, eu fiquei surpreendido. A atividade faz parte do programa das disciplinas intencionistas de prática e inovação. Não só acadêmicos participaram, mas egressos dos cursos contribuíram nessa troca de experiências. É muito bacana ver os alunos novos, né? É legal ver como a moda está crescendo aqui na nossa cidade, e é muito bom ver como tem gente interessada em ingressar nessa área e fazer a diferença aqui na nossa cidade. Mas eu acho muito legal você poder estar, as outras pessoas mostrando o que elas sabem, como é elas estarem experimentando, como seria trabalhar nessa área, então eu acho que é bastante divertido. E também agrega muito conteúdo, assim como para mim, está agregando, está conversando com outras pessoas, vendo outros pontos de vista a respeito do mesmo assunto que eu já vi na faculdade. E desse notícias web desta terça-feira vai ficando por aqui, nós voltamos ao vivo amanhã. Obrigada pela sua companhia, curta, compartilhe e acompanhe as nossas redes sociais oficiais. Até amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí